Você vai ver na edição de hoje o caso do adolescente de 16 anos que agrediu uma diretora escolar com um soco em teoflotone. A justiça analisa a conduta do rapaz para ver se ele vai precisar ficar internado. Em Governador Valadares, polícia investiga as causas de um incêndio que matou uma pessoa e deixou outra ferida em um restaurante. Em um distrito da cidade, mulher é morta a tiros. Na sala de casa, a polícia procura o criminoso. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para identificar e coletar vestígios que vão auxiliar nas investigações ao acidente do helicóptero onde estava o vice-prefeito de Governador Valadares e o deputado federal Ercílio Diniz. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record